Olha a gente aqui, falando em definitivo, vamos escutar o hino maravilhoso pela última vez nesta temporada, é a final da UEFA Champions League. Tá todo mundo ligado pra ver quem vai levar a orelhuda pra casa. Quero tua análise inicial, Caio Alba. Esses dois times estão vivendo essa final de UEFA Champions League desde a classificação. É um jogo que começa bem antes da bola rolar. Vamos ver quem se preparou melhor. Caio Ribeiro, vou te desafiar, quem foi o primeiro brasileiro a marcar um gol numa final de UEFA Champions League? Essa eu sei, Tiagão, foi o Mazola. Lá em 63 jogando pelo Milan, marcou duas vezes na vitória contra o Benfica. Foi bonito o passe por cima, vamos ver no que dá. Aí fica fácil pro goleiro. Veja aí o elenco pra hoje. O time seguindo uma tendência aí dos últimos anos, vai usar o 4-5-1 ofensivo. Um esquema muito versátil, quando o material humano que você tem permite isso. Dá pra atacar com 6 e defender com 9 tranquilamente. Eu gosto. Viu o companheiro e mandou o passe por cima. Maquiut. Nenhum trabalho pro goleiro. Confira a escalação do Porto. Time armado, escalado, vem a campo com 4-4-2 convencional. Muito batido, né, Tiago? Mas isso não quer dizer que não funcione. Se os meio-campistas mais abertos encostarem na dupla de ataque, com qualidade as jogadas podem sair. Alex Telles, Soares. Tem uma avenida na lateral do campo. Marega. Dividida limpa, roubou a bola. Ah, a água começou a subir, tava ficando perigoso. Tirou de lá de qualquer jeito a lateral. Ele tem opções por ali. Esse é o cara, corre o campo todo, distribui bem o jogo, armas jogadas. É fantástico. É um jogador forte fisicamente e sabe usar isso muito bem nesse disputa. John Cardabao. Pegou o goleiro, rebateu. Que interceptação. Saiu a conclusão. Ficou na frente da bola, que herói. Não enrola, cruza logo. Defesa cortou do jeito que deu. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. Faltou capricho, perderam a bola. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Tem tudo pra cruzar. A tentativa... A bola da ação tá ali. Tá livre, vai cruzar. Agora a defesa levou a melhor. Se jogar na área é perigo. Faltou capricho no passe. Bateu na zaga. Soares. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Dias. Soares. Passe bem interceptado. Dá pra jogar bola na área. Aí a defesa afastou o perigo. Alex Telles. Soares. Chegou a marcação firme. Lateral. Abriu bem o jogo. Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Alex Telles. Vai muito bem e fica com a bola. John Córdoba. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Marquinhos. Tá com o caminho livre agora. E a torcida não desiste do pênalti. Continua reclamando. Ele parte pra dentro. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor. Arriscou pro gol. Pegou o goleiro. Que ponte bonita pra sair na foto. Isso passa confiança pra zaga. E mostra pro outro time que não é qualquer bola que vai entrar não. Cobrança pra dentro da área. Aparece a defesa pra cortar o cruzamento. Um entregou a bola de presente pro adversário. Ele foi perfeito. Chance pra desempatar o jogo. Vixe, nossa, que impedimento duvidoso. O gol tava desenhadinho. Marcano. Moça Marega. Olha o Porto vindo pro campo de ataque. Marega. O time consegue uma vantagem importante no jogo. A finalização foi de muito perto. Se ele perdesse, com certeza seria um lance pra passar no inacreditável Futebol Clube. Vê gol. Nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Marque o urso. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Suárez. Arriscou o cruzamento por baixo. Pega o valeu. Rebateu. Valeu a chegada. Ele ficou com ela. Não era a hora de passar a bola, hein? Tô dando tudo errado. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Dá pra cruzar. Bateu pro gol. E tá lá dentro. Gol! A decisão da Champions League tá empatada. Que equilíbrio também não podia ser diferente, Thiagão. Vale título. Vale o prêmio de melhor time da Europa. Dias. Tá indo pra cima. Tá indo pra cima. Estamos gostando. Lindo. Lindo desarme completo. Tem que sair rápido pra aproveitar o contra-ataque. A defesa se recompôs. Bem. Melou contra golpe. Dá pra jogar bola na área. Ele mandou na primeira trave. Bem o goleiro saiu e pegou a bola pra ele nesse cruzamento. Leu bem o adversário e fez o corte. Pode vir bola pra área. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. Cruzou pra Muvuca. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Dias. Suárez. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Vamos ficar de olho nesse ataque. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Marc Yuc. Marc Yuc. Nada de falta. Dividida limpa. Olha o desarme. Cortado ali o passe no meio do caminho. Boa chance pro cruzamento. Segue o jogo. Lei da vantagem. Córdoba. Se cruzar a direita é meio gol. Bem a defesa pra aliviar o perigo. Que boa jogada. Vai se empatar o jogo. Essa é do goleiro. E aí ele tentou o golaço de goleio e passou vergonha. Tem dessas o goleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Que precisão. Só passe no pé. É muito passe e nenhuma objetividade. John Córdoba. E tá lá. Tá lá. Gol. Pra passar a frente no placar da final da Champions League. Com um passo enorme pra ganhar o título, Thiagão. Dias. Olha o que ele tá aprontando. E ele jogou a bola pro mato. Moça Marega. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Héctor. Tem um buraco ali na lateral. Olha o corredor. Olha o gol pitando. Rebateu o goleiro. É, a taça da UEFA Champions League tá escapando. O que o time precisa mudar pra sair daqui com a orelhuga? Eu acho que tá faltando um pouco mais de capricho no último passe, Thiagão. E não pode descuidar lá atrás, na defesa. E não pode descuidar lá atrás, na defesa. O Porto tá perdendo e tem 45 minutos pra reagir nessa final de Champions League. Missão difícil. Tocou bem, a chance é boa. Chute bloqueado. Tem uma avenida pra explorar ali na lateral. Dividiu a bola. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece, é tiro de meta. Caioba, ó quem tá arrebentando pro jogo hoje. Analisar as finalizações dele é importante pra ver como ele é ativo lá na frente. Thiagão, tá jogando bem. Meteu o gol dele e só merece energias até aqui. Jesus Corona. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. John Córdoba. Uma grande chance pra contra-atacar. Era um belo contra-ataque até eles perderem a bola. Pegou mal na bola tentando afastar. Bela bola enfiada. Cruzou pra confusão. E ele tira o perigo dali. Moça Marega. Dias. Bandeira ao vento. Gente jovem reunida. Impedimento marcado. Otávio. Otávio. Uma pancada em cima do zagueiro. Mark Uch. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Hector. Não enrola, cruza logo. Mark Uch. Córdoba. Vai com tudo pra cima da defesa. O cruzamento explode na zaga. Escanteio pro meio da área. Desviou na zaga e entrou. Gol. E foi o desvio que matou Caio Ribeiro. Pois é. Uma a mais na tabela de artilharia de gols. Moça Marega. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Tem uma avenida na lateral do campo. Cruzou buscando a primeira trave. E aí ele cruzou pro goleiro. Otávio. E aí tava ligado no lance. Belo corte. Soares. E aí faltou um pouco de categoria. Um pouco de calma. A bola escapou. Tem gente ali esperando pra entrar. Vem aí uma substituição. Bola aberta na lateral. Boa chance pra cruzar. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. O tempo vai passando. E o técnico vai tentando o que dá pra melhorar o placar. 15 minutos jogados. Faltam 30. Héctor. Cruza logo. E aí E aí E aí E aí E aí Marcute. Ele vai pra dentro. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. Abriu na lateral. Cruzamento buscando o primeiro pau. Debate do goleiro. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Jogou lá no segundo pau. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. E o outro time pega a bola. Não parece bem pra fazer o corte no meio de campo. Caioba, ele só pode estar saindo por canção. Sassu, tava jogando muito bem. Tava muito bem mesmo, Thiago. Era um dos melhores jogadores em campo. E com certeza a substituição não é por motivos técnicos. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Opa, tem que te ver o outro, viu? Partiu pra cima. Vamos com ele. Se cruzar a direita é meio gol. Vai fazer. E tá dentro da caixinha. Gol! 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 Ele cortou pra dentro. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Vamos ver no que vai dar esse contra-ataque. Abriu bem o jogo. Cruzamento na direção dos companheiros. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece, é tiro de meta. A torcida que sabe fazer barulho, Caio Ribeiro, escuta isso. E claro que com essa festa linda da arquibancada, Thiago, o time só pode corresponder dentro de campo. Tem que jogar pra torcida. Tá ganhando todas hoje. Opa! Carrinho desproporcional. Tem que dar cartão. Amarelou pra ele. Tá pendurado no jogo. Arremessa o lateral pro Porto bater. Pobre esse lateral direito. Coisa feia. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Jesus Corona. Otávio. A lateral tá aberta, hein? Dá pra explorar. Otávio. Olha o cruzamento no segundo pau. Cruzamento não deu em nada. A defesa afasta. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Cruzou pra confusão no meio da área. Pra fora na batida colocada. Não deu, mas foi por pouco, Caio. Acho que ali faltou mandar pro gol com mais vontade. Uma batida mais forte teria funcionado melhor. Marc Yud. Moça Marega. Se ninguém chegar, eu falo pra você. Olha a chance de gol. Pegou o goleiro mergulha bonito pra defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Thiago, andou bem demais o goleirão. Tira a bola de lá. Escanteio. Cobrança pra dentro da área. O zagueirão tava no lugar certo. Otávio. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Já não dá tempo de tentar uma reação. O jogo se aproxima do final. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Vai ter mexida no porto. Danilo Pereira. Bola aberta na lateral. Pode sair o cruzamento pra área. Danilo Pereira. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Olha o que ele tá aprontando. O cruzamento fica na defesa. Saiu a cobrança do escanteio. Pegou mal na bola tentando afastar. Cruzou pra Mufuca. E a bola acaba saindo. Ele até ganhou de cabeça. Mas a bola foi sem perigo nenhum, Caioba. Ele tava pressionado demais pela marcação no lance. Aí fica difícil pegar bem na bola. Abre o jogo na lateral. O árbitro apitou e o porto tem falta a seu favor. Bater direto dali é complicado, Thiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Que enfiada. Grande visão de jogo. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Marquinhos. Mandou pro bolo na área. Tentou cortar, mas ainda tem perigo. Suou a camisa pra pegar essa bola. Tá livre ali na ponta pra cruzar. Olha que boa chance. E tá dentro da caixinha. Gol! E vamos falar a verdade que o jogo praticamente acabou, né? Tarde demais pra uma reação. O buraco é enorme. Deixaram espaço na lateral. Passou a marcação. Cruzou pra confusão. E o goleiro sai pra ficar com a bola nesse... Olha aí por que você é goleiro. A fita é o árbitro e acabou. A fita é o árbitro e acabou. E o gol. A fita é o árbitro e acabou.